Lá-lê-li, ló-lu, patinadora, ló-lê-li, ló-lu, patinadora! As piores propagandas de iogurte do mundo! Iogurte! Esse vem direto da teta da vaca! Hmmmm! O que não fazer quando se está sendo demitido? Cê tá demitido! Você tá demitido! Sorte! A droga! Dinossauro! Quem falou dinossauro aqui no canto, lá no fundo, obrigado pela sua participação! Dinossauro é o tema do Quadrado Improvável, que começa agora! Ah! 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 E aquele ali girando a bolsinha, qual que é o nome? É o prostitussauro! Prostitussauro? Prostitussauro! E o que faz o prostitussauro? Ele cobra! Ah! 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 Qual que é o nome do girossauro que anda de carro, mãe? Ah! É o chatossauro! Eu pensei que chato era eu! Ah! 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 O que não fazer quando acaba o café? Vixe, acabou o café... Ah! A terra deve ser a mesma coisa... É da onde veio o café, não é? Propagandas improváveis para arroz! Ele já era uma pessoa não da família não, não é? Você, o que quer comer aquele arroz gostoso? Aquele arroz bem molhadinho? Vem aí, o arroz papa! Papa! Piores desculpas para se faltar no treino de vôlei! Ué... Ué... Você não tinha treino de vôlei? Eu tinha, mas preferia ficar aqui na sacada. E-da-mami! E-da-mami! Não, não me explica! E-da-mami, uma coisa que os improvisadores hoje em dia dominam nesse país, é o tema do Jogo das Frases e começa agora! Sabe, eu tenho uma coisa séria pra te falar! Não! Primeiro eu! Fala, então! Depois de tanto tempo junto assim com você, eu fico até nervosa, olha aqui! Nem me fala! Isso não é nervosismo, é o Parkinson que você tem! Mas você também não lembra das coisas! É que eu tenho uma coisa muito importante pra te falar depois de todos esses anos! Mas você tá de importação, eu tô sem óculos! Hoje, eu vou dançar um tango! Eu preciso te dizer uma coisa, velho! Fale! Fale! Esse é o último tango que eu danço! O que foi? É aquele caroço? O que é? É o caroço! Eu engoli um caroço, velho! Eu já não consigo respirar por conta dele! Então aproveita essa última dança e... Você, meu bebê, nasce em um minuto! Você tá grávida, velho! É por isso que eu queria dançar esse tango! Lembra ontem à noite? Ontem à noite? Lembra que eu citei um remédio? E você ficou grávida? Já fico! E já sabe, velho! Você que é o pai? É, sou eu mesmo! Ele nasceu! É a cara da mami! Olha só! Olha só! É da mami mesmo! Remédio? Remédio? Ok! Então o tema do Quadrado Improvável é Remédio e começa agora! Olha o aviãozinho! Atenção, senhores passageiros, aqui quem fala é o comandante Hamilton. O clima tá agradável na cidade de São Paulo, estamos sobrevoando aqui, o clima tá a menos, 33 graus... Vamos aterrissar agora em instantes, por favor, acionem os cintos, coloquem o encosto de novo no lugar... Morra, Hamilton! Morra! Filho! Estamos aqui, nesse acidente terrível do avião Boeing 348, caído no chão da cozinha! Estamos aqui com o arroz sobrevivente! Arroz, qual é o seu maior desejo? Que o xarope seja engolido por essa criança! Um xarope de remédio! Mas essa criança precisa comer primeiro, porque senão vai fazer dodói no estômago! Não é arroz! É verdade! Alguém manda um beijo pro tio João! Estamos aqui hoje, no enterro, no funeral, de milhares de grãos de arroz, que não sobreviveram a queda brutal, porque não conseguiram entrar e pousar numa garagem, foram levados pelo vento... Ah, que coisa mais triste! Não é? Aqui, Pia! Vamos! Vamo! Satélite, então começa o jogo do Troca, que começa agora! Aquilo passou uma estrela? Aquela ali são as três Marias? Não, mas esse que tá passando aqui. Esse é o passarinho que passou. Não, amor, tô falando... Não aponta, que nasce verruga lá, nasceu! Troca! Nasceu em mim! Não foi porque eu apontei... Apontou e passou a mãe em mim! É isso? Ó! Eu não acredito! Tá aqui? Mas essa verruga de vocês foi a de apontar pra estrela? Foi! Amor, tá descendo! Troca! Amor, tá... Olha aqui! Troca! Amor, olha aqui! Amor! Ficou bom? Desceu! Eu gostei! Isso é da estrela? É, saiu! Não, é da Grow! Amor, a gente vai ficar rico com isso! Ah, pelo menos feliz, né? Olha lá! Ah... A Anne é uma boneca que tem ataques demoníacos! Número 2! Olá, professor! Por favor, não abuse! Eu fico muito irritada quando alguém me chama de Suzy! Ih... Ah! Ahahahah! Ahahahah! Dia 1º de maio, infelizmente, fez 20 anos da morte de um brasileiro, que era muito conhecido por todos... Qual o nome desse brasileiro? Quem? Desse brasileiro! Quem? Não, não é o quem! Ahahahah! Ahahahah! Não? Não estudou, é isso? Eu vou aí dar um beijinho no senhor! Socorro! Socorro! O importante é caminhar e não falar... Eu não tenho bate e volta! Senhora pode voltar! A senhora tomou zero! Zero? É! Zero! É o que eu vou fazer com o seu pescoço! Te amo! Te amo! bin ocorrendo... ESTU!!! Aaaahhhhhhhahaha All this single lady... All the single lady... Put your hand out...